Oi gente, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal. Neste vídeo eu vou contar pra vocês sobre alguns perfumes aqui da coleção, gente, que eu comprei altamente influenciado, mas a culpa não foi necessariamente das pessoas, não. Eu acho que eu criei muita expectativa em cima deles e quando eles chegaram, na verdade, eles me decepcionaram um pouco. Foram um pouco diferentes do que eu tava imaginando. A minha reação com eles aqui, ó, foi conflituosa. Se vocês quiserem ver quais são esses perfumes, é só continuar comigo nesse vídeo. Vou começar com um que não é ruim, gente. Só não foi o que eu estava imaginando, tá? É o Ecos Buriti da Natura. O meu tá na caixinha, por isso que eu tô abrindo aqui, ó. Ecos Buriti. Caramba, gente, como as pessoas falam bem, né? As pessoas elogiram muito, muito. Mas, na verdade, o meu problema com ele foi esperar muito do nome Buriti. Porque eu fui pesquisar bastante sobre a frutinha, algumas pessoas também falaram sobre a fruta nas resenhas e falaram que Buriti é uma frutinha azedinha, com dulçor, né? Uma fruta fresca, cítrica. E ela parecia ser uma fruta, assim, muito suculenta, muito gostosa. Então eu imaginei que o cheiro dela seria bem diferente do que eu ia sentir aqui no Ecos Buriti. Na verdade, gente, como eu falei, não é um perfume ruim. É um perfume bem cheiroso. Eu até gostei bastante dele. Mas me decepcionou no aspecto de eu estar esperando sentir aquele frutal do Buriti. E a única nota que realmente se destaca aqui na minha pele e eu consigo sentir é a flor de laranjeira. Pra mim, ele deveria se chamar Ecos flor de laranjeira, tá? Porque eu sinto muito, muito, muito esse cheirinho. Esse cheirinho cremoso. Não é nem o cítrico da laranja. É um cheirinho cremoso mesmo. Tá dizendo que aqui a gente tem o frescor das notas cítricas e folhas verdes, com a leveza do muguê e toque picante do gengibre. Pra mim, não tá picante, tá? Não tá com aquela sensação mais ardidinha, não achei. O que eu sinto aqui é a acidez. Ele tá um perfume bem ácido por conta da citricidade dele, que é bem marcante. E essa cremosidade adocicada da flor de laranjeira, tá? O floral de flor de laranjeira. Eu até acho que quem gosta do Ilia flor de laranjeira, do Águas flor de laranjeira, né? Quem gosta da nota em geral, vai gostar muito do Ecos Buriti. O meu problema justamente foi, gente, eu não me dou com essa nota por conta da minha enxaqueca, tá? Flor de laranjeira, amêndoa, são notas que geralmente vão, ó, bem aqui e agatilho pra mim, pra que eu tenha crise. Então é um perfume muito cheiroso. Mas, assim, não é o que eu tava esperando. Eu pensei que seria... Eu amo os Ecos, né? Então eu pensei que seria algo tipo Ecos Maracujá, que eu sinto muito Maracujá. Ou Ecos Açaí, que eu sinto muito Açaí. Mas, infelizmente, Buriti, eu fiquei procurando Buriti, fiquei procurando. E eu não sinto essa fruta adocicada, azedinha aqui. Eu só sinto esse floral cítrico, nesse floral branco, cremoso e cítrico. É um perfume ruim? Não é, jamais. Fixa bem, exala bem. Acho até bastante cheiroso, bom pro calor. Maracujá decepcionou um pouquinho aí nesse aspecto. Outro na linha Ecos, que também, assim, foi meio decepção no sentido de que eu estava esperando dele. Ecos Ish Pink. É um dos últimos lançados. O Buriti, eu acho que é um antigo, mas eu comprei recentemente. Mas o Ecos Ish Pink é novo. Gente, ai meu Deus, peraí que eu borrifei e o Dudu tá aqui no chão. Eu podia ter caído no olhinho dele. Gente, esse daqui, até que assim, não foi uma compra perdida. Eu consigo usar. Apesar de que eu contei até uma história sobre ele essa semana, em algum vídeo. Não sei se foi ao ar, se ainda vai. Eu quase matei uma pessoa com ele. Mas, gente, o cheiro dele em si não é ruim. Ele abre com frutinhas vermelhas bem gostosas. Às vezes, ele tem algo azedinho. Ele é picante, né? Só que, assim, durante a evolução, eu olhando pra ele, né? Vendo a descrição das notas, vendo esse líquido rosado, eu juraria que ele seria bem princesinha. E ele abre princesinha. Tá? Esse frutal adocicado dele, né? Só que aí ele já vai, ó, evoluindo. Ficando amadeirado. Ficando meio... Como é que eu vou explicar? Ele vai ficando numa intensidade... Parece que ele tem íris. Não sei se tem íris, mas ele vai ficando meio atalcado. Ó, ele tem canela, mas eu não sinto. Muita gente sente ou não. Pimenta rosa, açafrão, pimenta preta, pera, laranja, rosa e sálvia. O que prejudica pra mim aqui esse final, ó. Patchouli e cedro. Patchouli é ótimo, mas o cedro deixou ele muito amadeirado pra mim. E essa sálvia e esse açafrão, eu acho que é o que estão fazendo essa sensação de deixar ele meio pesado, denso. Temperado demais, né? Ele é um perfume cheiroso, mas eu achei que não ficou princesinha como eu tava imaginando, sabe, gente? Ficou um desses perfumes diferentões, assim, pra quem gosta de coisa mais ousada, de coisa exótica. Não é um cheiro ruim, mas não é um cheiro que eu gosto de usar, não é um cheiro que me agrada. Então me enganou. E provavelmente se eu tivesse borrifado, ia me enganar do mesmo jeito. Porque a saída é docinha, é menininha, é princesinha. É a evolução dele, né? Que vai mudando e trazendo essa diferença aí, essa quebra de expectativa de quem olha pra ele. Imagina um floralzinho bobinho, princesinha, meiguinho. Então nesse aspecto ele foi uma decepção pra mim também. E esse aqui foi decepção por conta total das influências sobre também a divulgação da marca sobre ele, tá? É o Egeo Pina Blast. Gente, os dois últimos Egeos, tanto o Pina Blast quanto o Cherry Blast, eles foram lançados com a proposta de serem perfumes compartilháveis. Só que pra mim tá muito nítido, tá? Que a gente tem uma fragrância feminina e uma fragrância masculina. Pra mim a rosada, na verdade não é rosa, é tipo um laranja vermelhado, né? Tipo um coral, sei lá. Sou ótima com cores, gente. Não fiz jardim. Ele que é o Cherry Blast, né? Pra mim ele é super docinho, super feminino, super meigo até. Já o Pina Blast, ele é super másculo, gente. Ele é amadeirado, ele é cítrico, ele é forte, sabe? Então assim, é puro cheiro de macho. Eu não consigo entender como a gente classifica essas duas como compartilháveis, se elas estão tão distintas uma da outra. Não tem como a gente dizer que quem gosta do Cherry Blast vai gostar do Pina Blast. Porque são opostos. Pode acontecer, mas assim, não tem como dizer que são pro mesmo público, sabe? E chamar de compartilhável meio que pra mim foi dizer que ela agradaria aos dois públicos. E eu acho que não. Esse daqui eu acho que só agrada homens ou mulheres que gostam muito de fragrância masculina. Ele não tá neutro, sabe? Assim, sem gênero. Ele tá um machinho aqui engarrafado. E, gente, olha, ele tem notas que até, assim, ajudam a gente a pensar que ele vai ser um perfume compartilhável. Né? Porque... Onde é que tá a nota aqui, meu Deus? Ah! Notas frescas com toque inusitado de abacaxi combinados à cremosidade do caramelo e da baunilha. Poxa, gente, abacaxi, caramelo e baunilha. Não parece que vai ser fresquinho, gurmão? Algo tipo um suco de fruta gelado? Olha, eu queria muito que ele fosse o que eu imaginei. Né? Assim, um copo de suco de abacaxi gelado com... Adoçado com baunilha, com caramelo. Ia ser uma delícia. Mas não. Ele é um fougé tradicional. Aqueles perfumes com cheiro de pós-barba, né? Com fundo bem amadeirado. E com esse frescor que eu acho até zero açúcar. Não sinto nada de abacaxi. Na verdade, eu até botei o meu namorado pra usar. Perguntei ele se ele sentia cheiro de abacaxi. Ele falou que sente cheiro da casca ou do abacaxi? Uma casca de abacaxi e abacaxi é a mesma coisa. Então ele é doido. Mas é isso, gente. É super gostoso, mas é bem masculino, tá? Ele é azedinho. Muito, muito gostoso. Cheiro bom de sentir no homem. Assim, ele tem alguma coisa resinosa também. E tá aquele cheirinho de parafina, né? Aí é muito gostoso, tá? Se você é menino, você vai gostar. E se você é menina e gosta de fragrâncias bem masculinas, você vai gostar também. Um, esse aqui foi caro, hein, gente? Foi caro. Não, mentira. Foi barato, gente, porque eu consigo muita coisa, assim, em precinho acessível. Porque eu espero a promoção. Mas esse perfume é um perfume caro. É o Lano Itressor, na versão à la folie, da Lancome. Eu gosto muito do Lano Itressor tradicional, apesar de eu achar um perfume muito forte. Mas eu acho cheiroso. Sou apaixonada pelo Lano Itressor nude. É uma delícia. Não tem, mas eu tenho um decante incrível. O Musk Diamond, acho que é assim, né? Musk Diamond. É muito cheiroso também. E aí, gente, apareceu esse daqui numa época. Eu não lembro se foi Black Friday, não lembro. Mas foi o Semana do Consumidor, alguma coisa, assim, que tava bem barato, tá? O La Folie. Esse aqui, de 30ml, eu paguei, eu acho que 120 reais. Foi bem barato, gente. Pra ser um Lancome, um Lano Itressor, né? E eu comprei em loja. Não foi usado, sabe? Foi novo. Tá novíssimo. E aí, o que acontece, gente? Eu comprei no escuro total. Mas por que que eu digo que foi, assim, uma compra que me... Que quebrou minha expectativa? Como eu já conhecia vários lá no Itressor e gostava deles, eu tinha certeza que eu ia gostar desse também. Ele não é ruim também, tá? Esse aqui também não é um perfume ruim, não. Mas é um perfume que eu não compraria de novo, como eu falei pra vocês. Por quê? Porque ele tem uma sensação, assim, muito resinosa. Eu acho que ele tem íris. Esqueci de ler as notas. Tem madeira também. Ele é amadeirado. Ele não tem aquele peso incensado do Lancome, Tressor. Mas ele tem notas, assim, diferentes. Tô pesquisando aqui a nota pra vocês. Pera aí. Ó, gente. Na saída, ele tem... Tô gostando aqui. Na saída, ele tem... É... Groselha Vermelha, Pimenta Rosa, Peribergamota. A Groselha Vermelha dá pra sentir, tá? Um cheirinho cremoso. Até cheirinho de suco. Gostoso. Pimenta Rosa também. Peribergamota. É o cítrico tradicional. No coração, Rosa Damascena. Violeta. Fica bem talcado mesmo. Peônia e jasmin. Notas de fundo. Baunilha de bourbon. Não sei o que essa baunilha tem de especial. Favatonca. Beijoim, que eu amo. Noz-moscada. Ambroxan. Patioli e notas amadeiradas. Não tá dizendo, mas com certeza tem íris nesse perfume, gente. Ou então, alguma dessas notas traz essa sensação da íris. Porque não é um atalcado só de violeta. É aquele atalcado com cheiro de resina. Que eu costumo falar pra vocês, tá? Tipo, a sensação da massa corrida da parede. Aquela coisa de massa. Que eu sinto isso muito com a íris. É um perfume cheirosíssimo. Tá bastante cheiroso. Mas pra mim, como ele ficou com esse atalcado de resina, de cheiro de massa, ficou estranho. Então, um perfume importado, né? Que a gente bota aquele... Aquela pompa. Hum, importado. Todos têm que ser bons. A gente acaba, né? Pensando nisso. Perfume caro tem que ser bom. E ele não foi pra mim tudo isso, sabe? Então, criei muita expectativa sobre ele. É um perfume que eu acho ruim? Não. Claro que não. Não é um perfume ruim. Mas não é um perfume que eu compraria se eu tivesse experimentado. Pra mim, ele não... Ele não faz jus aí a linha. Mas é gostoso também. Eu pretendo usar mais vezes, de repente, numa temperatura mais baixa, né? Pra ver como é que vai sendo. Mas, assim, a princípio, eu e ele, a gente não se deu muito bem, não. Far Away Rebel and Diva. Esse aqui foi total, assim, influenciado pelas notas, gente. Ó, ele tem pimenta rosa, jesminsambaque, pipoca e caramelo. O que me contaram, quando ele lançou, isso há uns dois anos atrás, é que ele tinha cheiro de pipoca doce, pipoca caramelizada. Então, muita gente tava comparando, na época, ele e o Crisca Delirio, que também veio com nota de pipoca, né? O Crisca Delirio da Natura. Ao Pure Access, de Paco Rabanne, que é um perfume muito cheiroso, que também tem aquela nota de pipoca. Que eu também não gosto, diga-se de passagem. A nota de pipoca que eu sinto lá é salgada. Assim como a nota de pipoca que eu sinto aqui. Já no Crisca Delirio, é mesmo pipoca doce, tá? Então, eu gostei do Crisca Delirio. E o Rebel Indiva, gente, ele abre, assim, com cheiro de pipoca estourando na panela. Cheiro mesmo de pipoca salgada. Isso eu não gostei. E aí, pra piorar, ele vai ficando super amadeirado. É um perfume super cheiroso, tá? Super cheiroso. Ele só quebrou a minha expectativa, o que eu esperava dele. Cheirinho de pipoca doce, né? Cheirinho gourmand caramelado. E eu não achei. Eu achei que ele tem muita doçura, mas que prevalece aqui. Um cheiro forte de madeira. De flores intensas. Um cheiro também meio apimentado. Sabe? E é isso. E um cheiro característico também da linha Far Away. Que é aquele floral de laranjeira. Aquele floral branco intenso. É um perfumão, tá? Esse daqui, uma, duas borrifadas, assim, no máximo. Porque ele exala bastante. É bem forte. É cheiroso. Acho que é um perfume sexy, mulherão. Não tem nada a ver com o perfume gourmand que eu imaginei que eu ia encontrar, né? Docinho, tudo fofinho. Esse aqui realmente é um perfumão. Então, as notas dele, assim, me ludibriaram um pouco. Fizeram acreditar que ia sentir um docinho mais inocente, mais bobinho. E é perfumão de mulherão. Agora eu vou botar um body splash, que é o Manga Rosa e Água de Coco da Natura. Gente, ele é cheirosinho também. Gostei. Na verdade, eu não curto muito coisa muito cítrica. Então, eu não vou dizer pra vocês que ele é, assim, um dos meus favoritos. Porque eu estaria mentindo, tá? Porque eu não gosto de coisa que é só cítrica. E olha o nome, gente. Manga Rosa e Água de Coco. O que que eu imaginava sentir aqui? Manga, né? O cheiro doce de manga. O cheirinho de Água de Coco, com um pouquinho de esforço, eu consigo sentir. Principalmente no hidratante, tá? O hidratante dele tem o cheiro de Água de Coco até bastante gostoso. Mas, no geral, o que eu sinto aqui, gente? Cheiro de flor de limão, tá? Eu sinto o cheiro da flor mesmo. Da mento. Da folha do limoeiro. Não é a flor. É a folha do limoeiro. E o cheirinho da laranja também. Da casca da laranja. Quando a gente tá descascando a laranja, aí não sai aquela coisa assim, ó. Eu sinto aquele cheirinho da casca de laranja. É bem cheiroso, tá? É um cheiro bem gostoso. Não é um cheiro ruim, não. Mas cadê a manga? Não sinto o cheirinho aqui que me lembra a manga, gente. Então, pra mim, o Manga Rosa e Água de Coco foi, nesse sentido, assim, um balde de água fria, né? Até geladinho, porque ele é bem fresquinho. Mas ele não teve a nota que eu esperava sentir. Então, por isso, ele foi uma quebra de expectativa pra mim. E, assim, em relação ao desempenho dele, eu não digo nem que foi quebra de expectativa, porque, na verdade, a Natura já meio que me estimula a pensar que os body splashes dela vão ser leves. Porque a maioria é. E ele, de fato, é bem levinho. Tá? Tirando o outro verdinho deles que eu tenho, que eu esqueci o nome agora. Esse é o piorzinho. Assim, some bem rápido. Fica coisa mesmo de duas horinhas por aí. É muito levinho, gente. É barato? Sim, né? Essas fragrâncias da Todo Dia são baratos. Mas, sei lá, desempenho é muito baixo. É bom pra quem malha, pra quem faz atividade física, né? Caminhada. Porque é uma coisinha, assim, só pra quebrar ali o cheirinho de corpo. E alguma coisa que não incomode quando sua, né? E tal. Assim, pra isso é legal, tá bom? Mas eu não acho que seja um perfume pra gente sair perfumada com ele, não. É muito leve. Mas isso vai depender, né? Pode ter gente que comente aqui nesse vídeo que vai grudar o dia inteiro na pessoa. Então, é algo também da gente experimentar e ver. Mas, pra mim, foi decepção porque eu não consegui sentir nada docinho, nada de cheirinho de manga. Que eu não tenho nada com cheiro de manga e eu gosto. Então, nesse sentido, foi decepção pra mim. E dessa leva aí, os últimos, né? Que foram decepção, assim, pra mim, que quebraram a minha expectativa. Foi o Bendito Cacto do Boticário. Que é cheiroso. É gostoso pra caramba. Mas, gente, eu vou ler as notas e vocês vão me dizer se eu não tô certa em quebrar a expectativa. Primeiro, o Bendito Cacto. O Cacto não deve ter cheiro de nada. Então, eu pensei, deve ser fresco, verdinho, herbal. Embalagem, verdinha também. Notem, gente. Olha, hortelã, neroli, né? Neroli é um negócio de óleo de flor de laranjeira, né? Clementina, que imagino que seja uma florzinha. Esmufo de frutas vermelhas, maçã, jasmin e rum. Depois, almíscara e sândalo. Gente, não parece que vai ser uma coisa, assim, meio fresca? Meio, assim, docinha, mais fresquinha, levinha. E o Bendito Cacto na minha pele ficou parecendo um creme de frutas vermelhas. Alguma coisa, tipo, Ejeldolte, Criscachoque. Estupidamente gourmand. É muito cheiroso. Ele abre muito gostoso, leve até. Mas ele vai ficando doce. Doce, doce, melado, gente. Fica muito doce na minha pele mesmo. Muito doce, muito cremoso. Então, cadê o hortelã? Cadê o... Cadê aqui, ó? A maçã, que era pra ser levinha, né? O... As frutas vermelhas dá pra sentir. O almíscar tem também. É, talvez tenha sido mais expectativa que eu criei mesmo em si, sobre ele. Pra mim, ele tá com cheiro de caramelo, tá? Baunilha, caramelo. Tá gourmand. É gostoso, é cheiroso. Eu gosto de perfume gourmand. Mas eu imaginava, né? Que a proposta dele era ser leve. Que ele ia vir, assim, pra gente usar no verão, tals. E, na verdade, pra mim, ficou até invernal, tá? É bem cheiroso, mas é bem cremoso, bem doce. Chama muita atenção, fixa bem. Eu acho que quem gosta desse estilo que eu descrevi, vai gostar dele. Tem uns cactos dourados, bonitinho, ó. E parece muito Cris Cachoque, como eu falei pra vocês. Só que eu achei mais gostoso. Cris Cachoque tem cheiro de remédio. Esse eu não achei, não. Cheiroso, cheiroso. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma coisa, assim, mais básicasinha, né? E um beijo bem grande. Uma semana maravilhosa pra vocês. Espero te encontrar aqui amanhã. Um beijão. Tchau, tchau.